Mudanças climáticas. Esse tema parecia algo do futuro, mas anda muito urgente, aliás, mais urgente do que nunca, né? Você se preocupa com isso? Será que as nossas legislações, as nossas leis estão se preocupando? É o que a gente vai descobrir hoje no Conexão OAB, que recebe a advogada e também bióloga Bianca Picado. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, Bianca. Olá, Carol. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Bom, essa temática, confesso que é a minha abordagem de atuação hoje, então, fico muito honrada mesmo com o convite e espero sanar aí algumas dúvidas de todos, né? Eu agradeço o convite. Que bom, né? Vamos tirar dúvidas realmente e começando com a mais básica de todas, que eu sei que não é da área de direito, mas aproveitando que você é bióloga também, né? Você poderia contextualizar o que são as mudanças climáticas e por que hoje existem evidências científicas mesmo de que o planeta está passando por elas? Certo. Bom, as mudanças climáticas, elas são as transformações ao longo do tempo, né? Ao longo de um prazo de padrão de temperatura e clima. Então, essas mudanças, elas podem ser naturais, mas elas também podem acontecer de acordo com as variações, né? diretamente ligadas às atividades humanas. Então, as ações antrópicas, né? Elas têm sido o principal impulsionador das mudanças climáticas. Principalmente quando a gente fala, né? De queima de combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo, o gás. Então, essa, né? A queima de combustíveis fósseis, ela gera uma emissão, ela gera as emissões de gases de efeito estufa que agem aí como um grande cobertor em torno da Terra, né? Então, ele retém o calor do Sol e ele aumenta as temperaturas. Então, os exemplos de emissões de gases de efeito estufa que estão aí causando as mudanças climáticas, ela inclui, né? Inclui os dióxidos de carbono, o metano, né? E isso vem sendo emitido diretamente por conta das atividades humanas, das ações antrópicas. Então, por exemplo, o tratamento de terras, né? De florestas, também, né? Emitem o dióxido de carbono, os aterros de lixo, né? Que vão, os aterros para o lixo, são uma das principais fontes de emissão também, no caso do metano. Então, todas essas ações, que são ações que estão no nosso dia a dia, elas contribuem, então, com a emissão de gases e aí ela vem trazendo toda a questão da mudança climática e o que eu costumo falar é que também nós estamos numa crise climática, né? Já não se trata mais de uma mudança e sim realmente de uma crise, porque nós estamos diante das catástrofes ambientais, dos eventos climáticos extremos, então, isso já gera a crise e a preocupação mundial, ela existe, mas a gente precisa ter uma conscientização ainda de todos, né? Dos seres humanos em todas as suas atividades em relação ao que se trata, né? Do que é realmente as mudanças climáticas. Então, quando você também falar quais são os embasamentos científicos, né? Então, existe uma série de estudos e relatórios da própria ONU, né? Que os governos concordam, né? Os analistas e os cientistas que limitaram o aumento da temperatura global, né? Para que não ultrapasse de um grau e meio, graus Celsius e meio, né? Um grau e meio, nos ajudaria, então, a evitar os piores impactos climáticos, né? E a manter um clima aí habitável, né? Por isso que a gente já trata de uma crise climática. E estando numa crise e tendo essa preocupação global, como você citou, por que que essas mudanças e essa crise, até que você fala, são ou devem ser preocupação também para os legisladores? Bom, as consequências, né, das mudanças climáticas, elas incluem, né? Secas, intensas, escassez hídrica, incêndios severos, aumento do nível do mar, inundações, derretimento de gelo, né? Das geleiras, catástrofes relacionadas às tempestades, né? E o próprio declínio da biodiversidade. Então, com isso, a gente verifica que afeta diretamente a nossa vida, né? A vida, a nossa saúde, a capacidade de cultivar alimentos, a capacidade de habitação, a capacidade de segurança, do trabalho, Então, assim, por que que é uma preocupação crescente? Porque afeta diretamente a nós, a nossa vivência, né? Então, realmente, existe essa preocupação, ela deve existir, isso a nível global. Então, para você ter uma ideia, né? Os 100 países menos emissores, eles geram 3% das emissões totais. Em contrapartida, os 10 países com as maiores emissões, eles contribuem com quase 70%. Deve haver também uma colaboração, né? Entre países em relação aos que emitem mais e aos que emitem menos. Então, a gente está tratando de uma crise global. Então, por isso que existe, sim, essa preocupação crescente com os próprios legisladores. E eu sei que é uma pergunta complexa, porque o mundo é muito complexo e muito diferente. Mas, assim, só tentando fazer um resumo, quais têm sido as principais ações globais? Porque, afinal, é um problema global, né? Para lidar com essa crise. E se elas estão sendo suficientes, essas ações, no momento? Bom, muitas soluções de mudanças climáticas, elas estão sendo revistas, vistas e trazendo um oferecimento de benefícios econômicos. Porque a gente, no momento em que gera situações adversas para o setor econômico, parece que a conscientização acontece. Então, quais são as ações globais que têm ocorrido? Principalmente, quando a gente trata de termos de acordos globais, né? Para orientar todo o progresso, como a Convenção do Quadro das Nações Unidas, sobre a mudança do clima, o próprio Acordo de Paris. Então, existem os termos internacionais, né? E os países, eles vão regendo as suas atribuições econômicas, ambientais e sociais, de acordo com o que foi acordado na Convenção das Nações Unidas, principalmente sobre a mudança do clima. E as três, assim, categorias de ações que a gente pode elencar nessa temática de mitigação das mudanças climáticas, são as reduções das emissões de gás de efeito estufa, as adaptações aos impactos climáticos, né? E, principalmente, o financiamento dos ajustes necessários. Então, nada adianta, né? A gente ter situações de adaptação de impactos globais, climáticos, se a gente não tem um financiamento do próprio país para que isso aconteça. Então, isso é muito discutido nas COPES, né? Nas COPES que são os encontros aí dos países que são signatários desses termos internacionais. E aí, muito tem se discutido o financiamento desses ajustes que são necessários para mitigar as mudanças climáticas. Agora que a gente fez esse panorama, né? Já explicou o que são as mudanças climáticas, entendemos que estamos numa crise, falamos um pouquinho de como o mundo todo está envolvido nisso, vamos trazer um olhar um pouquinho para o nosso país, o Brasil, e falar de leis, né? Então, aqui no Brasil, a legislação atual, ela está preparada para lidar com as mudanças climáticas que estão já ocorrendo? E tem havido, né? Um olhar do Congresso, principalmente, já que a gente está falando de legislações, ou de outras esferas também, né? Para desenvolver essas novas legislações ou adaptar as que já existem? Sim, Carol. Como você mesmo disse, o que está acontecendo com o Congresso? Então, realmente cabe ao Congresso Nacional garantir o respaldo na legislação para ações possíveis e necessárias. Então, possíveis, necessárias e eficientes. Então, até que ponto a gente tem o financiamento do próprio governo federal para que garanta também todo esse respaldo que o Congresso Nacional tem o dever aí de trazer. Cabe também ao Congresso Nacional autorizar ajustes das leis, liberar recursos, né? O próprio poder legislativo, ele tem a função central ali de garantir o marco legal para uma resposta adequada às mudanças climáticas e às medidas para que a gente consiga frear, então, o aquecimento global, garantindo, principalmente, uma transição energética e o próprio desenvolvimento sustentável. Então, o Brasil, ele tem uma gama de legislação ambiental que é considerada aí uma das legislações mais abrangentes do mundo, mas até que ponto ela é eficaz e até que ponto ela realmente lida com mudanças climáticas? Ainda estamos caminhando nesse sentido de efetividade, tá? Mas, realmente, cabe aí ao Congresso, nesse momento, principalmente num momento de calamidade, né? Que a gente verificou aí o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a prevenção e a precaução e reforçando aí a necessidade de preparo do país, né? Para essas adaptações climáticas. É um cenário desafiador, né? Obviamente, porque a gente está tratando aí, principalmente, de perdas de vidas humanas, né? No caso ali do Rio Grande do Sul e outros casos que nós tivemos no Brasil e no mundo aí, que nós estamos verificando, né? Mas a gente precisa, então, sobretudo, ser propositivo, principalmente, o Congresso Nacional, nesse momento, né? Iniciativas, por exemplo, para aumentar a punição dos crimes ambientais, reforçar aí as agências de fiscalização. Nós temos esse grande gap relacionado à fiscalização no Brasil, né? Buscar uma política... Exatamente. Então, assim, a fiscalização em si é algo que é prevista, né? Nosso ordenamento jurídico, um instrumento jurídico previsto, mas a efetividade a gente verifica uma situação complexa, né? Trabalhar ali com políticas públicas, a questão do desmatamento zero, né? E todas as medidas aí para que a gente consiga, de fato, ter uma legislação robusta, mas efetiva. E agora eu teria que perguntar também, né, o outro lado. A gente está falando, então, dessas legislações de caminhar para se defender, né? Para mitigar, como você falou mesmo, as consequências das mudanças climáticas. Mas tem um outro lado também... Você pode falar algumas discussões que acontecem que acabam indo para o caminho contrário. Existe isso. Inclusive, eu fui pesquisar e tem sido falado na imprensa, por exemplo, de um pacote da destruição. Isso existe? Poderia até explicar um pouquinho para a gente? Sim, o pacote da destruição foi dado, né, esse nome, porque existe hoje, né, na Câmara, no Congresso, em análise, aproximadamente 25 projetos de lei aí, dos quais... E três propostas, inclusive, de emenda constitucional, que são relacionadas à flexibilização das leis que protegem o meio ambiente. Então, na verdade, esse pacote, né, são vários PLs que prevê aí essa flexibilização. Então, por exemplo, hoje a gente tem um licenciamento ambiental que ele exige, né, uma robustez, ele tem um procedimento a ser seguido para que você consiga licenciar uma atividade que é potencialmente poluidor. E existe um projeto de lei que tenta aí, então, flexibilizar esses procedimentos, tá? Colocando, então, uma vulnerabilidade em termos de proteção. Então, nós temos alguns outros projetos também, outros relacionados à unidade de conservação em terras indígenas. Nós temos a questão da reserva legal, que é previsto hoje, né, uma porcentagem obrigatória de preservar, né, pelo nosso Código Florestal, dependendo do bioma, 80% de reserva legal ou 30%, e aí existe um projeto de lei que tenta diminuir essa porcentagem de preservação dessa reserva legal. Enfim, então, o pacote de destruição, ele é basicamente alguns projetos que tentam aí flexibilizar algumas normas ambientais que já são vigentes no nosso país. E para a gente entender quais são os desafios ao se adaptar a leis à realidade da mudança climática, pensando que existem, né, pessoas que pensam de um jeito, pessoas que pensam de outro, interesses, tem também a questão econômica envolvida, que você falou realmente que até nas COPs, tudo isso, está tudo interligado. Então, quais são os grandes desafios hoje para fazer isso andar e para adaptar o que a gente tem e se adaptar de uma maneira geral, né, ao que já está acontecendo, a gente está vendo acontecer essa crise climática? Eu acredito, Carol, que o maior desafio é colocar em prática a legislação de água vigente. Então, primeiro ponto, né, nós temos uma legislação que protege os nossos biomas, que protege a nossa biodiversidade. Então, o primeiro desafio é colocar em prática e ser efetivo, principalmente em termos de fiscalização ambiental. O segundo ponto é que, dentro das questões de mudanças climáticas, né, nós temos, por exemplo, a lei, né, que prevê que a Política Nacional sobre Mudança do Clima, né, que oficializa um compromisso voluntário do Brasil junto à Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, comprometendo-se à redução de emissão de gás de efeito estufa. Então, nós temos essa política, nós temos o Código Florestal, nós temos a Lei de Crimes Ambientais, nós temos a Política Nacional do Meio Ambiente, nós temos a Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, são diversas legislações ambientais que nós já temos, né, vigente no nosso país, mas que eu acredito que o maior desafio hoje é a questão de colocar em prática, né. E também, por exemplo, a Agência do Senado, então, ela, realizando um levantamento sobre os projetos que estão tramitando, né, sobre as mudanças climáticas, a gente verifica que, pelo menos, 16 projetos estão relacionados ao tema de mudança do clima. Então, a gente vai precisar disso também, né, a gente precisa entender, o nosso país, ele tem uma diversidade de biomas, ele é o país considerado com a maior biodiversidade do mundo, um país mega diverso. Então, o nosso país, ele é complexo porque cada ação de mitigação e adaptação, ela vai ser única em cada bioma. Então, a gente precisa melhorar, principalmente a questão desses projetos de lei, da questão das mudanças efetivas, né, trazendo, então, adaptações a essas mudanças. Mas que nós já temos um legado aí de legislações que hoje já podem ser aplicadas, isso é um fato, tá? Então, acho que o maior desafio é esse, é a aplicação. E chegando agora, começando a finalizar aqui a nossa conversa, depois de tantas informações que a gente, para a gente entender esse cenário, eu gostaria de finalizar um pouco com um exemplo concreto, né? E a gente tem um exemplo recente, que foi a tragédia do Rio Grande do Sul. Então, para as pessoas entenderem, né, como que essa tragédia do Rio Grande do Sul, como que isso está relacionado com as mudanças climáticas, e como que está relacionado também, como aconteceu, né, uma chuva tão intensa que trouxe tantas consequências, como isso também está relacionado com a legislação. Tanto a que existe, ou a que falta, ou a aplicação dessa legislação, né? Como que tudo isso se relaciona, e aí a gente vendo realmente acontecer num exemplo muito concreto. É, Carol, um estudo recente, publicado no início de junho, de uma agência internacional, ela indica que as mudanças climáticas, elas dobraram, né, de probabilidade de um evento extremo no Rio Grande do Sul. Então, e aumentaram a sua intensidade de 6 a 9%. Então, esse é um estudo, né, que recentemente foi publicado em relação a esse estado. Então, a análise, essa análise, esse estudo, ele considerou dados meteorológicos e modelos climáticos, tá? Então, de acordo com o estudo, né, além das questões de mudanças do clima, houve também falhas, né, de infraestrutura, e que contribuíram aí para essa situação. Então, as pessoas, né, realmente perguntam, o que aconteceu no Rio Grande do Sul tem a ver com as mudanças climáticas? Sim, ela tem a ver, existe essa probabilidade, né, publicada cientificamente falando, mas nós também temos uma falha de infraestrutura e ocupação, né, ocupação antrópica e tudo a gente... Exatamente, né, você pode pensar, né? Exatamente, né, toda aquela questão, aquele legado ambiental que a gente fala, né, municipal, né, de uso do solo, as zonas, né, restritas de uso e atenção hídrica, enfim, todo o mapeamento, né, do município, ele tá, ele interfere, todas as zonas de ocupação do município, ele vai interferir na probabilidade de enchentes ou não naquela localização, né? Então, houve uma sucessão aí de situações, né, para que ocorresse, para que esteja ocorrendo, né, estamos ainda numa situação delicada no Rio Grande do Sul, vai um bom tempo para que isso venha... Acho que nem existe mais uma forma de restabelecimento total do tamanho da tragédia que nós vimos, mas isso vem muito, sim, de encontro com as questões das ações e a falta do olhar, né, da agenda ambiental, né, agenda ambiental, ela não é uma agenda de ativista, né, e é isso que a gente precisa entender também, eu falo muito isso, né, não é que quando você defende uma pauta ambiental, uma agenda ambiental, ela não significativamente, ela é uma agenda ativista, a agenda ambiental, ela é para a nossa vida, né, para que a gente consiga habitar no planeta, então eu acho que essa conscientização ainda falta bastante em todos os setores, mas quando a gente fala do setor econômico, é mais difícil ainda você trazer uma agenda ambiental, é mais difícil ainda, porque realmente o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente é o que a gente busca, né, é o que a gente quer, o que a humanidade desejaria, mas que é o mais difícil, é o mais desafiador, que é o desenvolvimento econômico e ao mesmo tempo você preservar e conservar o meio ambiente. E agora realmente a última pergunta que eu não sei se vai vir uma resposta boa ou uma resposta ruim, que é quais são as suas expectativas para o futuro em relação a esse tema? Para que a gente crie, né, uma mudança real e duradoura, né, a gente precisa estar disposto, né, a questionar os nossos próprios modos de vida. Então, e engajar aí nesse processo contínuo de aprendizado e evolução. Não, não tem como, né, então essa transformação, ela não é uma transformação fácil, ela não é, é uma transformação desafiadora, né, de comprometimento de todos nós, né, e aí é você, na verdade, a questão da agenda de meio ambiente não ser uma agenda ativista, e sim uma agenda ambientalista para que a gente possa ter uma vida, né, um equilíbrio ambiental e uma vida saudável e que a gente consiga habitar, né, ela também é uma agenda social. Então, eu acho que as expectativas, elas são boas pela movimentação mundial, mas a gente precisa trabalhar ações pontuais também nos detalhes, né, no mínimo. Então, às vezes, a gente tem uma conscientização assim, ah, imagina, não vou fazer isso aqui, isso aqui é uma ação minha, isso aqui vai mudar o planeta, por exemplo. Vou dar um exemplo lá, a questão do descarte de resíduos. Então, você fala, puxa vida, isso vai influenciar nas mudanças climáticas? É claro que a gente está tratando de proporções diferentes, né, eu estava falando para vocês de emissão de gases de efeito estufa, de petróleo, de queima, de combustíveis fósseis, mas tudo isso vem do mínimo, entendeu? Vem de cá, vem do nosso cotidiano, né? Então, eu acredito que existe uma expectativa boa, o Brasil, ele está se movimentando em uma agenda ambiental forte, principalmente na transição energética, né? A gente tem se mostrado aí com as questões do hidrogênio verde, sendo um destaque internacional as questões de hidrogênio verde. Nós temos grandes possibilidades do Brasil de ser aí um grande tomador de conservação em termos de mitigação e diminuição de gases de efeito estufa, devido aos nossos biomas. Então, em termos, assim, do país, eu acredito que a gente tem uma boa perspectiva, né? Mas eu acho ainda, né, que nós temos ali que ter a conscientização, tratar isso como uma agenda social também, né? E não só ambiental, cuidar do meio ambiente de verdade, é cuidar do país, né? É cuidar da que a gente tenha realmente uma vida que a gente possa deixar para as futuras gerações algo ainda, né? Então, para a presença e futuras gerações. Sim, envolver todo mundo, porque é um assunto que realmente afeta a vida de todos aqui no planeta Terra. E também, terminando com um clichê, né? Não existe planeta B, então tem que cuidar do que a gente tem, né? Exatamente, Carol. É uma perfeita sua colocação final. Não existe planeta B, né? A gente tem que fazer o hoje e agora. E os nossos líderes, quem são os nossos líderes, né? Os governos, né? Desde a lei federal, estadual, municipal. Se a gente não tem um líder que tem uma agenda ambiental, quem sofre é a população daquela agenda, daquele município ou daquele estado que não tem essa agenda. Então, a gente vê e a gente está vendo isso acontecer. quase que aí, né, semanalmente em todo o mundo, né? Então, eu acredito que é isso. Não temos um planeta B. Muito obrigada por essa entrevista. Você que está acompanhando ouviu a advogada Bianca Picado falando aqui sobre as mudanças climáticas, crise climática e o que tem sido feito para lidar com elas. Muito obrigada pela sua presença. E obrigada também você que acompanhou o Conexão OAB desse mês de junho, inclusive, que é o junho verde aqui na nossa cidade. Mês de conscientização e proteção do meio ambiente. Então, a gente se vê na próxima oportunidade. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho